olá meus amores hoje eu tô trazendo pra vocês esse detergente de coco gente olha que maravilha é detergente pra dar e vender e ainda gente sem soda então se vocês já estão gostando dessa receitinha já vai deixando seu joinha se não foi inscrito no canal já se inscreve olha aí gente que maravilha e depois que você assistir essa receita não esquece de compartilhar lá no zap zap no facebook no instagram vamos ajudar outras famílias a fazer economia doméstica tá bom meus amores então bora lá para receita para nossa receitinha de hoje de início nós vamos precisar de um sabão em barra glicerinado da ip 500 ml de detergente de coco da sua preferência e um litro de água fria tá vamos colocar o nosso sabão no fogo e colocar o detergente para dissolver esse nosso sabão no detergente agora nós vamos misturar e deixar esse sabão derreter por completo tá gente sempre em fogo baixo você fica de olho tá para não grudar e sempre mexendo agora gente ele ainda tem um pouquinho de gruminho mas é muito pouco então eu vou pegar um litro de água fria e vou colocar aqui para dar o choque térmico e depois eu vou deixar ferver novamente então vamos colocar água fria mas é preciso agora deixar ferver para que ele venha realmente dissolver todos os gruminhos gruminhos tá bom eu vou deixar ferver e depois eu volto com vocês dando continuidade a nossa receita bom amores estamos de volta aqui nessa vasilha eu tenho três litros de água fria nosso nosso sabão aqui já derreteu por completo ferveu bem fervido agora nós vamos passar daqui para cá tá mexendo bem e então vamos mexer uns 5 minutos aqui gente agora eu vou parar e vou deixar ele esfriar quando ele tiver totalmente frio eu volto com vocês para a gente continuar nossa receita tá bom bom meus amores vocês estamos de volta olha como que ele vai ficar olha vai ficar assim aí a gente vai mexer bem gente se quiser usar o mix pode usar mas vão ter que mexer bem mesmo aqui gente puxar para cá eu tenho 100 gramas ou quatro colheres de sopa de bicarbonato aqui eu tenho um litro de água vou colocar meio litro aqui vou mexer mistura bem mistura bem puxar para cá antes de colocar o bicarbonato você coloque a água uns 500 ml de água e mexa para dissolver bem agora nós vamos colocar a água com bicarbonato tem que mexer bem tá agora nós vamos mexendo mexa bem bom agora a gente vai colocar mais um litro de água aos poucos e mexendo tá gente esse detergente é muito fácil de fazer tá gente lembrando que ele é um detergente sem soda tá de preferência para você usar em casa tá quem trabalha aí quem vende é bom fazer o industrial ou de soda tá isso aqui é muito bom para quem não mexe com soda é um esse é uma excelente pedida agora eu vou mexer ele muito bem depois eu vou deixar ele parado aqui por meia hora para a gente ver a consistência que ele vai ficar tá bom bom amores eu tô voltando para mostrar para vocês como vocês têm que deixar esse detergente mexer ele até ele ficar bem lisinho assim olha bem lisinho bem lisinho vocês podem bater com mix com liquidificador na mão mas ele tem que ficar assim tá bem lisinho antes de você colocar ele para descansar vamos deixar ele agora aqui descansando meia hora e eu volto para finalizar o vídeo com vocês tá bom bom amores estamos de volta meia hora depois olha ele deu olha a engrossada que ele deu e aí você vai colocando água aos poucos na medida que você gosta que fique seu detergente tá aqui eu vou mexer bastante ele ó mexer se você não quiser colocar essência não precisa eu vou colocar essência tá gente vou colocar colocar porque eu tenho se você não tiver não tem problema eu vou colocar uns 10 ml mexer nem tem só tudo que eu tinha essência de coco colocando e mexendo tá gente para poder tudo ficar bem misturadinho como eu falei para vocês pode até usar o mix olha como que tá bonito pode colocar mais água pode e é até bom porque ele na garrafa ele vai engrossar ainda olha como é que tá bonito e olha que lindo gente cheiro tá maravilhoso aqui gente eu vou colocar mais 500 ml de água porque tá bem grosso ele ainda vai engrossar mais então vou colocar você tiver mix você dá mais uma batida com mix peguei o mix e aqui eu vou dar uma batida para misturar bem para ele ficar bem corpado gente é muito importante bater tem gente que não tem a noção do quanto é importante você deixar o seu bater bem misturar bem porque para não ter risco de separar se você não bater direito você corre risco de separar o seu produto porque o sabão da ipê você vê que não precisa nem colocar brancol porque ele tem muito brancol na composição dele tá então você tem que bater olha aí olha que lindo esse detergente então vou bater bem e volto com vocês olha e sempre dá uma raliada quando você bate tá mas olha que ele precisa ficar bem lisinho bem batidinho é trabalhoso mas vale a pena ele ainda vai engrossar mais como eu sei disso eu vou colocar aqui mais um pouco de água vou colocando eu tô com um litro de água aqui e vou colocando aos poucos e mexendo tá porque quando ele for para vasilha se ele engrossar depois fica ruim para sair né então a gente tem que ficar de olho nisso vou colocar mais água e batendo aqui aos poucos bom amores olha como está o nosso detergente olha a quantidade que está nos rendendo vou mostrar aqui para vocês ó ele ainda engrossa mais na garrafa tá bom e aí olha que maravilha esse detergente de coco sem soda muito bom muito bom lembrando não pode esquecer de bater muito bem esse detergente tá bom então eu vou dar uma paradinha aqui colocar nas garrafas e já volto para mostrar para vocês a quantidade que rendeu então é isso meus amores nos rendeu sete litros e meio de detergente de coco tá super maravilhoso super cheiroso olha eu deixei esse pouquinho aqui dentro da vasilha para gente fazer o teste de espuma porque aqui um litro de água vamos sacudir aqui vamos ver espuma né gente ó que maravilha esse detergente de coco sem soda gente olha aí gente que beleza muita espuma nos rendeu sete litros e meio espero que vocês tenham gostado dessa receita não esquece de deixar o joinha de vocês de compartilhar olha só gente como que tá maravilhosa a textura desse detergente olha então eu deixo essa receita para vocês com muito carinho espero que vocês gostem um beijo fiquem com deus e até a próxima tchau gente beijo e aí